Música Tchau ragazzi, come vai? Como vocês já sabem ou não, nós estamos morando aqui na Itália há três meses e a gente já fez um vídeo super legal sobre todas as curiosidades da nossa cidade que é uma cidade bem pequenininha aqui na Itália, na Emília Romana e como nem tudo é perfeito, a gente quer contar pra vocês no nosso ponto de vista, na nossa visão que não é a verdade absoluta, as coisas e os detalhes que a gente não curtiu muito Música A primeira coisa são os mosquitos, que eu já comi 300 mosquitos Gente, eu pego assim, pico, pico Só hoje à tarde, aqui passeando na cidade, no verão, gente, tem muito mosquito Uma nuvem de mini mosquitinhos e você vai passando e vai comendo eles Enfim, isso não é muito interessante Um outro ponto também que eu não gostei muito é o seguinte A carne aqui de gado não tem muita variedade e quando tem é um pouco cara Mas na feirinha do sábado a gente conseguiu consumir umas carnes bem boas até A água é um outro probleminha à parte Em toda a Europa, ou pelo menos em grande parte dela, a água tem muito calcário O que não é muito bacana de beber e nem de lavar os seus cabelos e tomar banho Porque seca muito a pele e seca muito o cabelo Mas pelo menos eles têm alguns filtros, tanto pro chuveiro como pra beber, né? Tem uma jarra que você compra e vai trocando o filtro, então ela fica mais potável, exatamente Próprio para o consumo Como eu tenho cabelo oleoso, eu pra mim até fui bom a água secar um pouco o cabelo Tu sabe que pra minha pele também, secou, reduziu minha acne Eu não sei se faz sentido com essa, se faz relação com isso Agora reduz a oleosidade, reduz a acne É, então Às vezes, né, nem tudo A males que vêm para o bem A males que vêm para o bem A gente não teve essa experiência, mas uma coisa que contaram pra nós É que no inverno aqui faz muito frio, então as pessoas elas ficam isoladas dentro de casa Tu não vê uma alma na rua O que é completamente diferente no verão Que no verão aqui tá todo mundo saindo de casa o tempo todo Tem vários eventos, feiras e shows ao vivo, enfim A cidade é super badaladinha durante o verão Mas no inverno diz assim que é tipo deserto Uma coisa muito difícil de lidar aqui na Itália, na cidade italiana É que tem muito cachorro, o que é maravilhoso Só que os italianos não gostam muito que você se agarre nos cachorros deles Então você fica passando vontade Tô carente de um dog, vou falar, hein Um que dê pra fofar Um que dê pra fofar bastante Tchau ragazzi Tudo a posto? Parla, amore O que que tu não curti tanto na nossa cidadezinha italiana? Tirando as coisas Que você já disse Então, na realidade é uma cultura diferente Tudo tem um porquê, né Mas sempre há pontos de melhoria, né Que tem nos lugares e coisas que a gente vê aqui Levar pro Brasil também, né Mas vamos lá Algumas coisas que eu não gostei Uma delas é que os imóveis aqui Os apartamentos, enfim Eles são muito preparados pro frio Mas não são muito preparados pro calor Quando faz dias muito quentes Não tem ar-condicionado Tu passa calor Tu fica derretendo dentro do apartamento, né Então tu fica torcendo pra sair um ventinho Pra conseguir viver Sobreviver Tomar água gelada Sair de casa, enfim Então tem toda aquela história de calefação E tudo mais pro frio Mas pro calor não são muito preparados Outro ponto que eu não gostei muito Dos daqui Principalmente da cidadezinha que a gente tá Talvez é uma cultura local, enfim Mas tem muita moto antiga Com motor dois tempos Aqueles motor que misturam óleo e gasolina O cheiro do óleo com gasolina não é nenhum problema Mas o barulho Coisa chata Nossa senhora Tu tá quase pegando no sono Passa uma moto Parece que tá dentro do quarto Nossa, dá dor de cabeça Nossa, dá dor de cabeça Às vezes passa três, quatro E eles tem uns grupinhos Que andam em quatro, cinco Com aquelas motos chatas Eu sou meio chato com barulho Então pra mim atrapalha muito Uma coisa que eu não gostei muito Da Itália É que os italianos São os tarados do c*** Tá? A Manu Eu sei como ela é linda Ela é gostosa Mas eles ficam olhando Secando ela e não respeitam Eles encaram muito Eles encaram muito Eu do lado ali E os caras olham Eu me segurei várias vezes Pra não dar um soco na cara Do c*** É, eu sei que tu é gata Mas os caras são safados No Brasil pelo menos a galera disfarça Ou olham as mulheres solteiras Não as mulheres casadas Que falta de respeito É, eu acho que eles não estão acostumados Com a beleza brasileira E um tchau, ragazzi Se vejamo Até a próxima Adopo Como se dite Não lembro Estou imparando Estou cansado Como é que ele fala? Estou estanco Estanco